Olha o tipo de trânsito que é aqui, queria ter esse trânsito lá em São Paulo Olha que beleza, no Waze tá tudo vermelhinho, mostra o Waze Dá uma olhadinha nesse molde de coisa, será que eu vou gastar? Olha os adesivos mais durinhos da Mambi Flowers Furador Carimbo Álbum de Scrap, olha a quantidade, tem tamanho grande, pequeno, tem Disney Olha a promoção de Wash, ho 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 Olha os chaveirinhos, olha o tamanho desse cordão, tudo brilhante Aqui, papel que já vem com a furação, olha os discos de metal, várias, várias cores Olha os mini conjuntinhos, milhares, milhares, milhares Canetas Olha dentro do livrinho, que fofinho É muito lindo, isso tudo aonde? É lógico que tinha que ser aqui, né? Não sei lá Obrigado.